Bom dia, daremos início à 13ª Sessão Pública Ordinária de Distrição de Processos 2024. Sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a Distrição dos Assuntos da Língua de Sorteio Público. Item 1. Processo 48.500.00.20.10.2015.60. Requerimento administrativo protocolado pela Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, com vistas à homologação do custo variável unitário da usina termoelétrica Nova Piratininga. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 2. Processo 48.500.00.55.73.2022.39. Requerimento administrativo protocolado pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, com vistas à inclusão de ativos pertinentes à revisão da rede básica sistema existente na base de remuneração regulatória. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 3. Processo 48.500.00.00.88.2023.50. Recurso administrativo deposto pelo consumidor Tiago Fernando Okuda, em face de decisão emitida pela Agência Reguladora do Serviço Público do Estado de São Paulo, a CESP. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 4. Processo 48.500.00.90.8.4.2022.56. Recurso administrativo deposto pelo consumidor Armando Silva Filho, em face de decisão emitida pela Agência Reguladora do Serviço Público do Estado de São Paulo, a CESP. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Item 5. Processo 48.500.00.48.16.2023.01. Recurso administrativo deposto pela ENEU Destruição Ceará, em face de decisão emitida pela Agência Reguladora do Estado do Ceará, a CESP. Sorteio. Diretor Ricardo Laborato Tini. Item 6. Processo 48.500.00.05.48.2020.05. E outros recursos administrativos interpostos pela CPFL Energias Renováveis Ceará, em face dos despachos 4.578, 4.579, 4.580, 4.581 e 4.582, todos de 2023, emitidos pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações do Serviço de Energia Elétrica. S.C.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.E. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Item 7. Processo 48.500.00.34.32.2023.62. Recursos administrativos interposto pela Equatorial Goiás, distribuidora de NGSA, em face do despacho nº 4.654.2023, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa e das Relações de Consumo, SMA. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Item 8. Processo 48.500.00.56.60.2023.77. Recursos administrativos interposto pela Equatorial Goiás, distribuidora de NGSA, em face do despacho nº 4.702.2023, emitido pela SMA. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Item 9. Processo 48.500.00.64.42.2023.50. Recursos administrativos interposto pela Primus, Textil, Indústria e Comércio e FDTA, em face do despacho nº 5.175.2023, emitido pela SMA. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Diretora Elvio. Item 10. Processo 48.500.00.71.24.2008.77. Recursos administrativos interposto pela AMBA Uruguaiana Energia S.A., em face do despacho nº 621.2024, emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Geração e do Mercado de Energia Elétrica, SGM. Vamos ao sorteio. Diretora Elvio. Diretora Elvio. Maírin. 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 Serim. Cooperativa de Distribuição de Energias entre Rios, L2DA, Sertil. Cooperativa Regional de Distribuição de Energia no Litoral Norte, do Litoral Norte, Cooper Norte. E Cooperativa de Distribuição de Energia, do Litoral Norte, Cooper Luz. Em face do despacho nº 760.2024, emitido pela Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, S.T.R. Vamos ao sorteio. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 12. A diretora Ailis Maria de Aragão da Costa não pode separar do sorteio do item 12, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. Item 12 é processo 48.500.005885.2023.23. Pedido de reconsideração e depois pela Companhia Força e Luz de Santa Cruz, CPFL Santa Cruz, em face da resolução homologatória nº 3.311.2024. Diretor Ricardo Tini. Item 13. Item 13 será distribuído por conexão ao processo 48.500.005979.2023.01. Sorteado ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na 12ª Sessão Público-Ordinar de Distribuição de Processo de 2024, tendo em vista o artigo 4º, inciso 3º da Norma de Organização Anel nº 18. Item 13 é processo 48.500.005979.2023.01. Pedido de reconsideração e depois pela Enel Distribuição Rio, Enel RJ, em face da resolução homologatória nº 3.312.2024. Esse então foi o próprio diretor Fernando Luiz Mosna. Item 14. O diretor Elvio Neves Guerra não pode falar do sorteio do item 14, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. Item 14 é processo 48.500.005779.2023.084. Pedido de reconsideração e depois pela Trade LTA, em face do despacho nº 738.2024. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 15. O diretor Ricardo Lavalto Tire não pode falar do sorteio do item 15, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. Item 15 é processo 48.500.00993.2024.091. Pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo e depois pela OPEA Securitizadora SA, em face do despacho nº 916.2024. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Item 16. Processo 48.500.005772.2023.28. Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação, em favor da Santo Antônio Energética SPSA, das áreas de terra necessárias à implantação da pequena central hidrelétrica Colibri. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Item 17. Processo 48.500.00595.2022.67. Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação, em favor da Cinética e Bicaré Energia LTDA, das áreas de terra necessárias à implantação da pequena central hidrelétrica Ibicaré. O diretor é ouviu. Item 18. Processo 48.500.007.16.2024.88. Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação, em favor da CEMIG, distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Ariado 3. Vamos ao sorteio. O diretor é ouviu. Item 20. Processo 48.500.007.17.2024.22. Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação, em favor da CEMIG, distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da subestação AIMORES 2. Diretor Ricardo Tili. Item 21. Processo 48.500.007.14.2024.99. Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição, distribuição administrativa, em favor da CEMIG, distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem do seccionamento da linha de distribuição Congonhas 1. e Itabirito 3, na subestação Itabirito 4. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 22. Processo 48.500.008.76.2024.21.27. Declaração de Utilidade Pública para fins de instrução, distribuição administrativa, em favor da CEMIG, distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição 1. Bom Despacho 2, São Gonçalo do Pará. Diretor Elvio. Item 23. Processo 48.500.007.15.2024.33. Declaração de Utilidade Pública para fins de instrução, distribuição administrativa, em favor da CEMIG, distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Barroso 3, Piedade do Rio Grande. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Item 24. Processo 48.500.008.72.2024.49. Declaração de Utilidade Pública para fins de instrução, distribuição administrativa, em favor da CEMIG, distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Divinópolis 3, São Gonçalo do Pará. Diretor Ricardo Tine. Item 25. Processo 48.500.007.18.2024.77. Declaração de Utilidade Pública para fins de instrução, distribuição administrativa, em favor da CEMIG, distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Capitólio 1, P1RI, 2. Item 26. Processo 48.500.004.55.2024.04. Declaração de Utilidade Pública para fins de instrução de servidão administrativa, em favor da Cooperativa de Eletricidade Jacinto Machado, SEGEMA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição ERMO-SEGEMA. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 27. Processo 48.500.004.84.2024.68. Declaração de Utilidade Pública para fins de instrução de servidão administrativa, em favor da Cooperativa Regional Sul de Eletrificação Rural, CORCEL, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Tubarão Sul-RB, CORCEL. Diretora Agnes Maria. Item 28. Processo 48.500.0010.57.2024.05. Declaração de Utilidade Pública para fins de instrução de servidão administrativa, em favor da Cooperativa de Distrução de Energia Elétrica, COOPERZEN, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Jorge Lacerda-RB, SERGRAU-COOPERZEN. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Obrigado. Item 29. Processo 48.500.0036.97.2021.07. Alteração a pedido do anexo da Resolução Autorizativa nº 10.408.2021, que trata da Declaração de Utilidade Pública para fins de instrução de servidão administrativa, em favor da Energiza Acre, distribuidora de energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Cruzeiro do Sul, Juruá. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Tili. Item 30. Processo 48.500.0034.02.2023.56. A alteração a pedido do anexo da Resolução Autorizativa nº 14.773.2023, que trata da Declaração de Utilidade Pública para fins de instrução de servidão administrativa, em favor da Equatorial Pará, distribuidora de energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Monte Alegre-Prainha. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna. E 31. Processos 48.500.007.03.2024.17. E 0006.44.2018.21. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente às melhorias em instalações de transmissão sobre a responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP. Doutor Ricardo Tili. Item 32. Processos 48.500.0011.97.2024.75. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente às melhorias em instalações de transmissão sobre a responsabilidade da FURNAS Centrais Elétricas S.A. Diretor Ricardo Tili. Item 33. Os processos 48.500.0031.00.2023.88. 31.15.2023.46. E 31.20.2023.59. Serão distribuídos ao diretor relator já sorteado anteriormente, diretor Elvin Neves Guerra, Denevista no artigo 8º da norma de organização anual nº 18. Item 33. São os processos de mesmo número. Requerimento administrativo protocolado pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, CHESP, em face do despacho nº 727.2024, que negou o provimento ao recurso administrativo depois pela recorrente em face do despacho 2.563.2023, emitido pela superintendência de concessões, permissões e autorizações dos serviços de energia elétrica S.A. Esse então foi o diretor Elvin. Os processos distribuídos nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 13ª Sessão Pública Ordinária de Distrição de Processos 2024. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.